Nesse vídeo de Dragon City, eu cheguei na volta 30 e eu ganhei o grande Anomalia, o novo heróico do Elemento Tempo no Dragon City. Fica comigo até o final que eu botei ali 5 estrelas no level 70. Esse vídeo tá maravilhoso, você não pode perder, já deixa o like, se inscreve, beijo na bocheche e vambora! Bom rapaziada, tranquilidade total, eu sou o Pedro Ganto e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje é um oferecimento Opera GX. Opera GX é um browser completamente leve e gamer pra você utilizar no seu dia-a-dia, seja pra celular ou pra computador. Primeira ferramenta que o Opera GX oferece galera, é que você pode usar qualquer rede social nele, seja principalmente o Discord que é o melhor lugarzinho. Você pode entrar num contato comigo, você pode assinar pro Pedro Gantle, você pode mandar um oi e você pode ficar contente. Próxima opção que você pode fazer é deixar o seu Opera GX ainda mais bonito. Você clica aqui do lado, você vem na opção obter mais papel de parede e aqui você tem uma infinidade de papel da parede muito da hora. Eu gosto de papel de parede mais simplista, esse daqui ó, fica perfeito pra mim. Aí é só eu clicar em adicionar no Opera, eu vim aqui e olha que coisa bonita da minha tela, pelo amor de Deus, cara. Pra mim isso daqui é muito lindo, cara. No Opera GX você também pode ter extensões do navegador browser do Google Chrome, rapaziada. É só você procurar Install Chrome Extensions. A primeira opção vai aparecer Install Chrome Extensions. Aí você clica no primeiro link, você instala essa extensão do Opera. E aí galera, você pode literalmente instalar qualquer coisa. É só ir você na home do Chrome agora e pesquisar por qualquer extensão que você queira. Como por exemplo o Google Tradutor, vamos dizer. Você clica em Usar no Opera, você clica em Adicionar Extensão e pronto! Agora você tem uma extensão do Chrome no Opera GX. Tem coisa melhor do que isso? Não tem. Ah, mas Pedro Ganto, se eu trocar o Chrome pelo Opera GX eu vou perder todo o meu histórico de navegação, minhas senhas e meus contatinhos no Zap. Deu tudo ruim. Não, deu ruim, meu querido. Vem comigo, vem contigo. Aqui na esquerda acima você vem em Configurações. Quando você chega nas Configurações, você vem aqui embaixo. Aqui em Sincronização, você vem em Sincronizar Dados de Navegação com a Conta do Opera GX. É só você vir aqui no lado direito, clicar em Entrar. Aí você vem aqui, ó, Ligar a Sincronização. Nesse momento, é só você escolher um método de login. Ou você usa seu endereço de e-mail. Ou melhor, usa a Sincronização Rápida por QR Code com o celular. Pronto, agora é só você colocar seu e-mail e sua senha e você voltar aqui e clicar em Importar Marcadores e Configuração e vai tá tudo certo. Só você marcar Histórico de Navegação, Favoritos Marcadores, Senhas Salvas e Cookies. O que você quiser e o navegador e clicar em Importar e é sucesso. Caraca! Importou mesmo, mas né? Da hora. Muito da hora, muito da hora. Rapaziada, agora eu tô no meu GX Mobile, que é o Opera GX de celular e tem uma função muito legal que eu quero mostrar pra vocês. Se você vir aqui na direita abaixo, nesse íconezinho aqui, você clica e aqui embaixo tem a opção Flow. Essa opção é muito bacana, cara. Esse é o Flow, um espaço onde você pode compartilhar links, arquivos e anotações instantaneamente com você mesmo em qualquer dispositivo com Flow habilitado. Experimente agora mesmo. Vou mandar uma mensagem muito interessante para mim mesmo, porque é uma conversa comigo mesmo. Cara, é maravilhosa essa função. É tipo um bloco de notas, você pode anotar o que você quiser, ninguém vai descobrir nada. E também o mais importante tem a opção do GX Corner. Quando você clica aqui, aparece uma lista extremamente incrível, primeiramente, do calendário de lançamento de jogos novos. Notícias de jogos, jogos gratuitos pra você jogar. FIFA 22 tá de graça, rapaziada. Nossa, eu vou agora instalar o Opera GX. Na verdade, já tá instalado. É porque eu tô falando que eu vou instalar. E muitas outras coisas aqui no GX Corner. Gente, aproveita o primeiro link aí na descrição ou no comentário fixado. Instala Opera GX. É um navegador extremamente incrível. E obrigado, Opera GX, por estar patrocinando esse vídeo. E abraço pro Swing que editou esse vídeo. Muito obrigado. Tamo junto. Gente, vocês acabaram de assistir o anúncio do Opera GX. Cá estou eu agora no Dragon City, tá, gente? Eu quero, é... Primeiramente, gente, falar que esses anúncios são os que ajudam a manter o canal ativo. Então, por favor, não fiquem bravos de eu estar botando anúncio no vídeo. E, se possível, me ajudem com o primeiro link aí na descrição. Pra você instalar o Opera GX, você vai me ajudar muito, de verdade mesmo. São esses anúncios que me ajudam a, por exemplo, comprar esse passe de batalha por 110 reais que eu paguei, cara. Foi caro demais, nossa, doeu no bolso. Mas eu sei que foi um investimento pro canal e um investimento pra minha conta do Dragon City. Eu vou ser bem sério, eu também queria muito, no fundo, comprar esse passe de batalha. E eu comprei. Vídeo de hoje, gente, a gente vai conseguir o grande Anomalia. Vou usar um códigozinho da minha tia, vou estar chegando na volta 30, vou testar ele 5 estrelas. Level 70, vamos ver o que a gente ganha de interessante aqui no meio dessa brincadeira. E se você quer, também, chegar na volta 30 usando esse código da minha tia. Lembrando, rapaziada, tudo isso daqui vai ser visual, tá? Ou seja, não conta, eu vou reiniciar meu jogo, é, não vai contar de nada. Mas eu tô fazendo mais isso mesmo pelo entretenimento, rapaziada. Pra ver o que, como que é esse dragão no level 70. Também, pra ser bem sincero, eu quero ver as recompensas que eu vou ganhar no meio dessa brincadeira chegando até o level 3. Já estou com as minhas joias setadas, tô com 50 mil joias. Hoje eu vou ser bonzinho, eu vou pegar pouquinha joia, né, velho? Pô, 50 mil perto do que eu tava pegando as últimas vezes, era coisa de maluco também, né? Tô na volta 4 na sessão, eu tô no meu primeiro dia aqui, tá? Ainda tô gravando no meu primeiro dia. E aqui, rapaziada, aqui é chorar, tá? Primeiramente, antes de tudo, eu vou desativar esse negócio de confirmação de gás de joia. Porque senão vai demorar muito no processo. E eu quero ver os meus oponentes ficando sem entender nada no meio dessa brincadeira. Já vamos levar a primeira volta, já tamo na volta 5, vamos abrir esse baúzinho. Bom, esse daqui a gente não se importa tanto. A verdade é que eu quero chegar lá na volta 25. Mano, volta 24 primeiramente pra pegar a skin do Grande Anomalia. Porque de verdade, eu não sei se vocês viram a skin dele, eu vou estar mostrando pra vocês no vídeo de hoje. Tá simplesmente maravilhoso! É o dragão, literalmente, um dos mais bonitos que lançou no Dragon City nesses últimos tempos. Pro segundo dia, é normal você tá mais ou menos entre a volta 4 e a volta 8. Se você tá acima da volta... Não, a volta 8 ainda é... Não, é muita coisa. É entre a volta 4 e a... Entre a 3 e a 6, cara. É o normal você tá entre a 3 e a 6. Se você tá menos, você tem que dar uma acelerada, acredito eu. E se você tá mais que volta 6, irmão, você tá disparando. Você parece um carro de Fórmula 1. Chama o Max Verstappen e chama o Detran pra parar você. Anota a placa do carro seu aí, mano, que você tá maluco. Vamos lá que... Olha, cara, agora tá mó bonitinho o Dragon City. Tá com as fotinha, tá ligado? Tá com a minha fotinha. A plaquinha do YouTube. Mano, tá mó estileira. Papo 10. E aqui já é papo de volta 12 em um dia de corrida heróica. Tá acabando minhas joias. Eu vou ter que resetar minhas joias, porque minhas joias já tão indo pro Beleléu. E, cara, isso é importante também pra gente perceber quanto de joias a gente precisa gastar gemando total tudo. Quanto de joias a gente gasta pra chegar na volta 15, cara? Faturei recompensa extra, placar nobre renascido. Beleza, interessante. Não é interessante não, né? Só serve pra trocar ali. É quase um total de 50 mil mesmo, cara. 45 mil joias e chegamos na volta 15. Mas, irmão, isso daqui não é meu foco, cara. Volta 15 não é meu foco. Volta 15 eu quero, entendeu? Já conseguimos novo heróico. Já vamos facilitar. Eu sei que vocês querem ver. Vamos, vamos, vamos começar. Cadê? Ah, tá, é quando acabar a corrida herói que eu vou ganhar o dragão. Tudo bem, não tem problema, vamos. Sem importância, irmão. Sem importância, tá. Aqui, meus joias foram pro Beleléu, né? Eu vou botar mais 100 mil joias na conta. Agora vamos ser um pouco mais rápidos. Pra facilitar o processo. Porque se eu ficar botando 50 mil, 50 mil, eu não vou chegar nunca lá, tá ligado? Volta 16. Balbozinho de VIP mítico. Vamos torcer pra vir um VIP mítico legal nisso daqui. Kunku! Eu não sei se vocês conhecem o Kunku. É meio que um... Cara, nossa, eu tô muito ansioso pra conseguir esse Kunku de verdade, velho. Mano, ele é muito bonitinho, velho. Lembrando, gente. Aqui a gente já brincou com o nosso jogo. O que eu vou fazer agora é o seguinte. Não, ainda não. Vamos avançar mais um pouco. Porque aqui tem balzinho de titã pra gente pegar. Eu quero saber qual titã vai vir pra coleção. Por mais que eu já tenha todos, né? Eu não me importo muito. Titã é um bagulho meio velho no Dragon City. Antigamente era bom titã. Mas eu acho que titã ficou meio, sabe? Desatualizado. Agora que tem corrompido, que tem karma, sabe? Tudo isso. Titã deixou de existir. Eu acho que os caras nem lança mais titã no jogo. Porque sabe que titã é um negócio do passado. Volta 22 e mais 80 esferas do nosso querido grande anomalia. Gente, agora eu vou começar a brincar um pouco. Porque eu acho que é justo entender o que eu tô fazendo. Aqui em Convocar eu vou botar esse Vingança Refletida aqui. E vamos lá. Bom, vamos começar a brincadeira. Eu tô aqui com 160 do grande anomalia. E eu vou fazer essas 160 esferas dele virarem. Pô, não sei, cara. Quantas esferas vocês querem, mano? Fala do outro lado da telinha quantas esferas você quer. Que eu vou fazer transformar a quantidade que você quer. Beleza? Aqui, pô. Aqui é brincadeira que eu tenho que botar a bagulha na minha chocadeira. Vamos lá, rapaziada. Calma aí. Vamos chocar esse ovo bugado aqui. Vingança Refletida. Vamos vender. Depois vocês vão entender o porquê que eu tô vendendo isso daqui. Mas aqui a gente convocou. E aqui, no momento que eu clico em chocar, eu já vou ter ele na coleção. O ovo dele tá bugado. Mas calma, paciência. Eu vou tá botando ele nesse habitatzinho de terra mesmo. Deixa ele contente. E conseguimos o grande anomalia. Cá está o dragão bugado. Vou botar o nome dele de grande anomalia. Ele tá sem skin. Mas é só eu botar ele no level 20 que ele voltou normal. Vocês querem ver? Olha a mágica acontecendo nesse exato momento. A hora que ele pegar nível 20, ele volta, hein? E ele tá de volta, rapaziada. O grande anomalia, eu vou tá botando ele no level 40. Mano, tá... Não, é sério. Eu vou ter que parar o vídeo pra falar isso. Tá muito bom de alimentar o dragão, cara. Agora, porque você segura o dedo e você vai quente. Tá, mas aqui ele tá no level 40, Pedro Gantle. E aí? Vai ter mais? Claro que vai ter, meu querido. Mas é claro que vai ter. Pensa numa quantidade de esferas aí pra eu botar nele. Vai. 10 mil. 10 mil. Tudo bem. 10 mil. 10 mil é uma boa quantia. E agora a gente tem que procurar por ele aqui. Opa, ele já apareceu aqui na nossa coleção. 10 mil esferas do grande anomalia. Vou tirar uma foto disso, porque eu sou turista. A meta agora é botar ele 5 estrelas. Eu quero fazer isso junto com vocês. Meu Deus! O que que eu tô fazendo na minha vida no Dragon City, velho? Cara, 3 estrelas. Calma, vamos pegar a volta 30 antes da gente testar ele 5 estrelas? Vamos pegar essa volta 30? Que eu prometi no vídeo que eu vou pegar essa volta 30. Eu tenho que fazer jus ao nome do título, né, rapaziada? Volta 23. Ai, a skinzinha dele é muito linda, cara. Olha essa skin, cara. Não, na moral, calma aí. Volta ali. Vamos voltar, vamos voltar. Pega uma visão aqui do bagulho. Mano, a skin desse dragão é coisa de maluco. Olha isso, galera. Mano, assim, parece que não muda muito, cara. Mas ele fica vermelhinho. O reloginho ali do lado. Olha esse relógio que ele não tem na versão normal. Mano, isso daqui dá um visu completamente diferente. Além de que ele tem um negócio aqui no meio que fica girando na barriga dele. Que, na verdade, não é uma barriga porque ele não tem barriga. Aqui ele flutua. Aqui ele tem uma mini barriguinha que conecta ele, tá ligado? Uma pedra, um núcleo, sei lá o que que é. Mano, muito bonito. Tá, deixa eu deixar ele com skin que eu acho que é justo, sabe? Tá ligado? Proteção paradoxal. A gente continua atrás. Ih, acabam minhas joias de novo já, velho. Mas é brincadeira, animal. Gostou. Vou setar mais 50 mil aqui. Mais 50 mil também não vai ser o suficiente não, rapaziada. Ai, minha joia vai pro Beleléu em um segundo. Mano, é brincadeira porque um termo na sessão é 9 mil joias, sério. O que que o jogo tava pensando na hora de fazer isso? 9 mil joias. Mano, ninguém com ciência consegue gastar isso. Dragão colônia nobre. Caraca, ganhamos colônia. Que legal. Bacana, bacana. Que eu saiba no total... Opa! Recompensa extra, beleza? Isso era Coringa Herói. Que eu saiba, no total, são 750 mil gemas. No total, eu acho que é. Eu não tenho certeza. Aqui a gente vai tá abrindo o mãozinho. Vê o skin do pato de novo, né? Da nossa abelha, que eu confundo com pato sempre, gente. Até o fim do Dragon City. Até o meu último vídeo de Dragon City. Eu vou confundir essa abelha com pato. É fato. Isso é impossível não acontecer. Mais 200inhos do novo heróico. E aqui acabou, tá, rapaziada? A gente vai tá chegando na volta 30. É um clique, um sonho. E ele foi realizado volta 30 no Dragon City. E aqui a gente ganha um baúzinho especial. 50 e serias Coringas Heróis. Cara, não vale nem um pouco a pena esse baúzinho especial. Você chega na volta 30, você se mata pra ter um baúzinho desse. Tipo, não é ruim o baú. Eu garanto, não é ruim o baú. Vamos lá, velho. Eu vou fortalecer. Terminar de fortalecer meu grande anomalia pra 5 estrelas. Meu Deus do céu. E aqui tá finalizado. 5 estrelas. Meu grande anomalia. Cara, coisa de bonita de se ver, velho. Isso daqui vai ser muito interessante de se testar, velho. Vamos lá. Olha isso. Ele tá completamente dourado. E eu quero ver ele no meu perfil depois, tá? Vamos lá. Level 41. Segura o dedo, Pedro Gantley. Olha o ponto de mestre aumentando, rapaziada. Olha o ponto de mestre. Olha esse ponto de mestre. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Ele produz 2.500 de ouro por minuto. Cara, isso é coisa de maluco. Tá no level 70. Tá, 5 estrelas no meu grande anomalia. Agora é hora de chegar e testar ele. Mano, minha comida foi pro Belenão no meio dessa brincadeira, tá? Tô com somente 13 milhões. Mas agora ele tá douradinho. Se eu for no meu perfil, existe esse mundo que eu consigo ver? Cara, não vai existir esse mundo que eu vou conseguir ver, velho. Porque o baú vai bugar pra gente. Bom, enfim. Não vai dar pra ver no bagulho, ó. Mas, nas batalhas de liga, dá pra ver. Eu vou recarregar. Eu vou aqui, ó, com o meu... Mano, eu podia botar meu tempo corrompido 5 estrelas. Não, isso daí eu vou fazer na vida real. Não vai ser no jogo, não. Grande anomalia! Vamos tá testando ele no level 70, 5 estrelas. Vamos de primeira batalha. Você não é o foco desse vídeo. Mas você é, grande anomalia. Vamos lá. Golpe nuclear. 159 mil de dano. E ele não toma crítico pra quase ninguém. Mentira, toma crítico pro elemento vento. Mas ele tem aquela coisa em comum que eu disse pra vocês. Ele dá crítico no elemento lendário. Eu quero mostrar isso pra vocês. Calma, vamos ver se a gente encontra aqui. 72 mil de dano. Já dá um delícia dele. E é a primeira vez que eu... Mano, eu testo um heróico exclusivo level 75 estrelas. É a primeira vez no canal. Pô, ninguém tem... Caraca, agora que eu preciso de alguém com elemento lendário, ninguém vai aparecer. É sério, é brincadeira de mal gosto daí. Ô, Texas, não rolou muito esse golpe aí em cima do meu dragão corrompido nobre, velho. Ai, simplesmente, cara. Simplesmente. Eu tô me divertindo gravando esse vídeo. Aí, Ju, chegou perto da gente. Eu tenho torção do tempo. Não vai ser suficiente. Levamos. Cara, mas não tá dando certo o que eu tô querendo fazer ainda. Nossa, Cezinho, hein, cara? Pelo amor de Deus. Pô, aí é bom. Aí é bom que a gente vai poder testar agora. Opa! Eu tenho crítico. Torção do tempo. 173 mil. Primeira vez que eu vejo na minha vida elemento tempo dando crítico no elemento lendário. Aqui você foi de vez, irmão. Olha esse grande anambalia. Ele tem crítico contra tudo, mano. Tá muito forte essa composição de time que eu tô. Não tem chance pro meu oponente. Vitória pra conta. E levamos a batalha pra casa. Chegamos na volta 30. Conseguimos um novo herói com 5 estrelas. Lembrando, galera, é tudo visual. Eu vou postar o vídeo das 17. Vocês vão ver. Eu vou estar na volta 5 ainda. Lutando, tá ligado? Mas o importante é a gente tentar, entendeu? Gente, faz o seguinte. Já se inscreve no canal, mano. Por favor, velho. Ajuda o Pedro Ganck a bater 125 mil inscritos. Se a gente bater 125 mil inscritos, eu ensino vocês a fazer esse bug. E aí, vocês podem ver a sua compagem de vocês. Ou dar uma brincada no jogo também, beleza? É isso, galera. Obrigado por assistir até aqui. Beijo na bochecha. Tchau e falou.